A ilustração entrou na minha vida desde muito cedo. Eu comecei a desenhar desde criança, mas profissionalmente foi na universidade que eu comecei a trabalhar mais com isso. Hoje em dia, a maior parte dos meus trabalhos é relacionada a desenho, ilustração. Além de publicitário, eu sou designer gráfico, então eu trabalho com marcas, com outras coisas mais técnicas nessa área, mas eu tenho hoje em dia uma abertura muito grande para esse trabalho artístico. O meu processo começa sempre analógico, hoje em dia o que eu faço é uma ilustração digital, mas eu sempre começo com papel, nanquim, lápis, borracha mesmo, digitalizo isso, levo para o computador e coloco as cores lá. O que eu mais gosto de ilustrar no meu trabalho é tudo o que tem a ver com alguns temas que são a cultura popular, o fantástico, o universo infantil, o misticismo. A gente vive aqui em Belém e também está meio que imerso nesse universo que é o mitológico, que é o imaginário amazônico. E eu procuro me inspirar muito nesse universo todo que a gente está aqui. Eu me sinto com muita sorte de ter nascido aqui em Belém do Pará, de morar aqui no bairro da Terra Firme, porque eu sou bombardeado por todos os lados, com cultura de periferia, com cultura popular. Eu procuro consumir muito arte, mas muito principalmente cultura popular, artesanato, expressões folclóricas. Então eu estou sempre viajando para ver alguma manifestação, assim, boi, marujada, fui para Parintins já, fui fazer várias coisas, já rodei um ano na América Latina, só pesquisando grafismos, pesquisando indumentária. Eu sempre fotografo muito e também trago muito esse processo para os meus trabalhos. Eu acho que a ilustração é a melhor forma de me comunicar, porque eu acho que eu me comunico melhor pelos meus desenhos do que falando ou escrevendo. Eu acho que a imagem em si é uma forma que eu tenho de expressar os meus sentimentos, as minhas ideias, de uma forma muito mais completa do que a palavra. Eu me chamo Felipe Almeida, sou ilustrador e desenhar para mim é mostrar o meu olhar para o mundo.